Você finalmente chegou, finalmente, finalmente, você tá tarde, você chegou tarde, 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 tarde demais, tarde demais pro meu rosto. Essa vai ser a última, última, última vez que eu te vou ajudar se você vem tarde, 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 ok? Mas, meu Deus do céu, o que que aconteceu no seu rosto? Deixa eu ver, tá machado e sujo. Quando foi a última vez que você limpou seu rosto? A semana passada? Não, parece mesmo, parece que foi a última vez que você limpou seu rosto. A semana passada, tá sujo demais, 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 demais pro meu rosto. Ah, 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 tô até com medo de tocar seu rosto. Vai, vem, deixa eu tocar um pouquinho. Primeira vez, primeiro, deixa eu só olhar bem, deixa eu só olhar. Fica quietinha, fica quietinha, 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 quietinha. Relaxa, relaxa, relaxa. Respira, respira comigo, você, um, dois, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Respira, respira, respira comigo, respira, respira comigo, você, respira. Você, um, dois, três. E relaxa, 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 relaxa. Mais uma vez, mais uma vez Vamos fazer mais uma vez Vamos respirar, respira comigo Respira comigo, respira comigo Faz um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três, respira Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa comigo, relaxa comigo Deixa eu colocar Deixa eu ver você bem Deixa eu ver seu rosto Olha seu rosto Seus olhos Deixa eu ver seus lábios Já sei, já sei Já sei o que fazer, já sei o que fazer Relaxa, relaxa aí, relaxa aí Eu vou, eu te vou ajudar Eu vou te ajudar A primeira coisa que eu tenho que fazer É colocar seu cabelo pra trás Deixa eu colocar seu cabelo pra trás Deixa eu colocar Deixa eu colocar Seu cabelo pra trás, seu cabelo pra trás Seu cabelo pra trás, seu cabelo pra trás Colocar aqui E colocar pra cima Ah, ok, perfeito Perfeito Perfeito, tá atrás Seu cabelo, seu cabelo, seu cabelo Tá fora Seu cabelo tá fora do seu rosto Agora eu posso Eu posso, eu posso fazer A minha mágica Seu cabelo tá caindo de novo Deixa eu colocar, deixa eu colocar pra trás Deixa eu colocar pra trás Deixa eu colocar pra trás É solente, é solente, é solente Fica quieta, fica quieta, fica quieta Agora eu vou limpar Mas eu acho que eu preciso Deixar o seu rosto molhado Molhado, molhado, molhado Molhado, molhado Molhado, molhado Pra eu poder limpar Deixa eu molhar seu rosto Fecha, fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho pra mim Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Perfeito, perfeito Tá molhado, tá molhado Agora eu vou vim Pra limpar, limpar, limpar Limpar, limpar, limpar Limpar seu rosto, ok? Ok? Fica quietinho Já abri aqui Esse é bem forte Então eu não posso colocar no olho Eu não posso colocar perto do seu olho Eu não posso colocar perto do seu olho É bem forte, é bem forte, é bem forte Precisa ser forte porque você tá muito suja Tá tudo machado, tá tudo suja Aham E se você quer que eu não use o seu produto Esse produto A próxima vez você vai ter que limpar Todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Perfeito, perfeito Perfeito, deixa eu limpar Deixa eu pegar um pedacinho Deixa eu pegar um, um, um desse Talvez dois, talvez três, não sei Não sei, não sei quanto que precisa Certo? Não sei quanto, quanto, quanto eu vou precisar Mas vou começar a limpar Limpar, limpar, limpar Limpar, limpar, limpar Limpar seu rosto Fecha o olho, fecha o olho Não quero ir no seu olho É muito forte, é muito forte É muito forte Limpa, 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 limpa 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 lim Me provar, fica quietinha Se limpar mais um pouquinho Um pedacinho aqui, perfeito Perfeito, perfeito Eu acho que tá tudo limpo Eu acho que você deixa secar, secar, secar Secar seu rosto Agora que seu rosto tá limpo Eu posso começar com a maquiagem Agora eu posso Agora eu posso começar com a maquiagem Ok? Tá feliz? Tá feliz? Eu também, eu também Tô também feliz pra começar Ok? Fica relaxada Continua ficar relaxada Nós não, 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 não Tem muito, 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 muito Tempo, muito tempo Fazer sua maquiagem, então Vou ter que ir rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rapidinho, rapidinho, rapidinho Mas vamos começar Começar com o coletivo Coletivo, eu acho que se chama Se chama assim? É isso que se chama Mas é, vende, 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 vende Eu acho que se chama Eu não sei Tô falando, tô falando a verdade Eu não sei, eu não sei, eu não sei O português tá, hum, mais ou menos, mais ou menos Mas eu vou fazer, mas eu vou fazer Eu acho que se chama Coretivo, 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 Coretivo Tá perfeito, tá perfeito E eu vou Eu vou misturar no seu rosto Perfeito Perfeito Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe Vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar Vamos colocar no seu rosto Vamos colocar no seu rosto Fecha o seu olho Fecha o seu olho Fecha o seu olho De novo, de novo, de novo Vamos começar Eu vou colocar Um pouquinho aqui E um pouquinho nessa nariz Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo E debaixo dos seus olhos Vem debaixo Debaixo dos seus olhos Debaixo, debaixo Para, para, para E aqui, aqui Um pouquinho, um pouquinho Aqui, um pouquinho, um pouquinho Né, sua E aqui em cima, aqui em cima É, eu acho que isso não tá dormindo muito Eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que Vou ter que colocar mais Para Tá muito, 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 muito escuro Debaixo dos seus olhos Tá muito escuro, tá muito escuro Então eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que colocar mais Vou ter que colocar mais Vou ter que colocar mais Vou até ele colocar, colocar, colocar Colocar mais, colocar, colocar mais E agora agora, agora quero começar Bom, eu vou vir com essa esponja E eu não sei como se chama Desculpa, 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 desculpa Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome, eu esqueci o nome Mas eu, mas eu vou fazer Vou colocar, eu vou misturar Vou misturar no seu rosto Vou misturar Vou misturar, misturar Misturar no seu rosto Olha aqui, olha aqui pra mim Olha aqui Enfoca na minha Enfoca aqui, enfoca aqui no meu nariz Enfoca no meu nariz Olha aqui, olha aqui, olha aqui, misturar, misturar, misturar um pouquinho aqui E no seu nariz, acima, pra baixo, pra cima, pra baixo E aqui um pouquinho, pouquinho, pouquinho Mistura, mistura E aqui um pouquinho, aqui, um pouquinho Aí eu acho que nós colocamos E você vendo mais relaxada Como que você dormiu Tá se vendo bem melhor, bem melhor, bem melhor, prometo, prometo, prometo que você tá vendo muito bem Mas eu vou ter que colocar, vou ter que vir com esse pó, esse pó aqui Esse pó se vê branco, mas é translucente Eu não sei como se diz, mas não vai parecer branco Não se vai parecer branco, vai ser só pra deixar o curativo pra ficar no seu rosto, ok? Só pra ficar bem, pra ficar bem no seu rosto, pra maquiagem, ficar muito, muito, muito bem Muito bem, muito bem, você quer isso, né? Você quer isso, você quer isso? Então, então eu vou aqui, vou colocar um pouquinho mais longe E vou aqui, e agora em cima, em cima assim Perfeito! E agora, vou ter que contar um pouquinho, vamos dizer, talvez 40 segundos Pra deixar no seu rosto, antes que eu tire, antes que eu tire, antes que eu tire do seu rosto Vou ter que contar, ok? Vou contar um pouquinho mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho no seu rosto Porque nós precisamos colocar bastante maquiagem Aham, mas vai precisar, vai precisar, vai precisar, mais um pouquinho Talvez 30 segundos, 30 segundos, e agora eu vou vir aqui e vou tirar, vou tirar, vou tirar do seu rosto Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, não quero, não quero que vai no seu olho, seu olho, seu olho, seu olho Você vai ficar cega Aham, aham Então fica quietinho, fica quietinho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho Colocar sombra no seu olho, sabe que, sombra, 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 sombra no seu olho Tu, 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 tu Colocar sombra, 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 sombra no seu olho Olha só uma Sombra no seu olho Ok, vamos ver que cor que você quer Ok, ok, aqui é branco Pode colocar com um pouquinho de marrom Marrom, marrom, marrom Isso aqui é isso, isso aqui é isso Isso aqui nós pode colocar aqui Pra ficar bem brilhoso, brilhoso, brilhoso Isso aqui é seu rosto Que seja bem brilhoso Pra que os outros se vejam Veja, veja, veja aqui Que brilhante pessoa que você é Vamos ver aqui Vamos começar com isso, vamos começar com isso Eu preciso, eu preciso Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar um aqui Deixa eu encontrar, deixa eu encontrar Ah, talvez eu vou pegar esse aqui Talvez eu use esse aqui É bem pequenininho, eu preciso, eu preciso o olho Vamos começar, vou começar aqui Vamos Fecha o olho Eu não posso colocar se você não tá com o olho fechado Fecha, 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 fecha o olho Fecha o olho, fecha o olho Fecha, fecha, fecha o olho Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho Fecha, 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 fecha o olho Fecha o olho, fecha o olho Fecha, fecha, fecha Ok, perfeito, perfeito Eu vou vir aqui Com esse aqui mais pequeno Mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno Pra misturar bem Pra misturar bem Vamos ver com essa cor bem marrom É bem lindo, é bem lindo, é bem lindo Vai ficar bem bom, fica bem bom É bem um look Vai ser um look bem natural Aham Um look Aham Aham Vamos colocar, vamos colocar Porque é bem perto do seu rosto Bem perto do seu rosto Eu tô bem perto do seu rosto Eu tô ficando relaxada Não fica com medo Que eu tô tão perto Não fica com medo Eu tô aqui pra te ajudar Tô aqui pra te ajudar, ok? Olha aqui, ok? Olha pra baixo Ah, perfeito, perfeito, perfeito Meu Deus do céu Eu esqueci Eu esqueci de fazer sua Sua sobrancelha Sua sobrancelha Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci Eu esqueci de fazer Eu esqueci de fazer Vou ter que Vou ter que Com esse daqui, ó Com esse aqui Nós vai vir Com essa cor bem marrom aqui Eu acho que vai estar Perfeito, perfeito Perfeito Pra Para, para, para Para encher Sua sobrancelha Um pouquinho mais Um pouquinho mais Você tem umas, umas partes Que não tem muito cabelo Uma, assim Não tem muito cabelo aqui Aham Não tem muito Então vou ir com essa cor Aqui, meio marrom Para encher Sua sobrancelha Encher, encher Encher Vou colocar Vou colocar... Vou colocar... Perfeito, só um pouquinho. Você não quer... É importante que as pessoas não saibam que você colocou maquiagem aqui no seu sobrancelho, ok? Isso é importante, é importante fazer isso. Então vamos vir aqui com gel, 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 gel. Pra ficar, pra ficar em... Pra ficar em um lugar, pra ficar em um lugar. Pra ficar, pra ficar em... In place, in place, in place. Let's keep it in place, let's keep it in place, let's keep it in place. Ok, ok, ok. Ok? Então vamos, vamos... Vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar. E fica quietinha. Vamos colocar... Perfeito! E deixa secar, secar. Seca, 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 seca. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas tá quase terminando. Eu acho que nós vai ir com essa cor também no seu olho. Eu acho que vou ter que voltar no seu olho e colocar essa cor, essa cor, essa cor, essa cor. Ok, 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 ok. Fica quietinha, vou ir com mais um pouquinho. Fica quietinha, deixa eu ficar perto do seu rosto, aperto do seu rosto. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. E aperta do seu rosto, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Aqui, 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 aqui. Perfeito, perfeito! Tá fazendo muito, muito, muito bem, muito bem. Mas vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, com a mascara. Ah, esqueci como se chama em português. Ai, 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 ai. Eu não sei como se chama. Desculpa, 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 desculpa. Vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar E vamos colocar Colocar, colocar, colocar E Ok, vamos deixar secar, secar, secar E outra vez, outra vez Perfeito, perfeito Olha que isso é rápido, eu falei que isso é rápido Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei Eu falei, não falei que ia ser rápido Eu falei, então vamos aqui Com essa Eu, eu não Aqui, pro seu lábio Pro seu lábio, pro seu lábio Pro seu lábio, 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 lábio É tipo, deixa manchado Em roxo Roxo, 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 roxo Roxo, roxo, perfeito Perfeito Faz assim pra mim, faz assim Misturei, misturei Perfeito Isso, peraí Espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Para, para, para Para aí, para aí Deixa eu colocar no céu Faz assim, faz assim Agora faz assim, agora, 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 faz assim Excelente, excelente, excelente Excelente E agora, a última coisa que nós precisamos fazer É colocar esse spray Esse spray, 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 spray Do spray, do spray, do spray É pra deixar no seu rosto Para que fique todo dia Todo dia, todo dia, todo dia inteiro O dia inteiro, o dia inteiro Pra ficar no seu rosto O dia inteiro, o dia inteiro O dia inteiro, o dia inteiro Então, deixa eu misturar Deixa eu misturar aqui Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar Deixa eu pegar Misturar Tô preparando, tô preparando, tô preparando Tô preparando o spray Eu tô preparando o spray E agora fecha o olho Fecha o olho Fecha, fecha, fecha Fecha o olho Fecha aí Fecha o olho Continue fechando seu olho Eu vou Aí, aí, aí Aí Você sabe o que é? Eu acho que eu terminei. Você tá vendo? Muito bonita. Muito, 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 muito bonita. Bonita, 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 bonita. Eu amei. Eu amei a maquiagem. Não, fica muito... Nem parece que você nunca limpa seu rosto. Nem parece. Ai, tá linda, Tim. Perfeito. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz. Eu fiz isso pra você. Eu fiz isso pra você. Eu fiz. Então, rápido. Eu fiz rapidinho demais. Rápido, rápido, rápido demais. Mas aí, eu tenho outro cliente. Então, sai, sai, sai. Sai, sai da minha... Sai, 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 sai. Sai daí, sai daí. Eu tenho outro cliente. Eu tenho outro, outro, outro. Mas eu te amo. Tchau, 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 tchau.